Ele me toca muito, tanto que o que eu pensei em falar, depois eu achei que não devia, tal as coisas que nós já conversamos quando ele chegou, e depois cheguei à conclusão de que esse roteiro que nós construímos vai ajudá-lo, a nos ajudar. Esse roteiro foi feito, basicamente, para não nos darmos a chance de falhar com um tempo de detalhe, com passagens apercebíveis. A primeira coisa que eu quero colocar, e isso faz parte do nosso dia a dia, nós descobrimos que estamos aqui para ser muito felizes, eu vou repetir isso de outra forma, e uma coisa muito importante é aprender com os acertos, esse trabalho é aprender com os erros, eu estou forte, se for um dos outros, porque eu não quero errar, mas também não quero ficar feito outro, principalmente tirar nota 12, e tem que copiar, tem que ter humildade para copiar, e depois a gente melhora. O segundo ponto é esse, descobri Humberto, que nós todos somos viciados em adrenalina, em serotonina, em endorfina, em dopamina, em outras minas, porque a diferença de vício e hábito é que vício é uma coisa ruim, e hábito é uma coisa boa. Se nós temos essa consciência que somos viciados nisso, fica mais fácil de ver, principalmente que nós precisamos dessa adrenalina, que é o que dispara também a nossa vaidade. Esse é um outro ponto, já falei, mas é fundamental garantir resultados, eu tenho certeza que quanto mais nós produzimos, mais feliz, mais feliz. Eu não tenho dúvida. Fato daquele que acha que o grande negócio da lei vai ficar sem fazer nada. Outro ponto, não queremos só técnico, não queremos só implantadores, não queremos só vendedores, queremos pessoas que mudem a sociedade. Aí está um pedido, bem claro, me diga o que fazer ou o que não fazer. Falo para o excelente. Esse é o lantinho de número 145, desculpe, 146. É um negócio muito louco, sabe? Nós fizemos isso há muitos anos quando nós estávamos na casa do comércio. E naquele momento cometemos a bobagem de não registrar. Aí estão 145, 146 registrados. Quantos antes? Eu não consigo precisar, mas pelo menos uns 50 ou 35. E se somarmos isso, a cada uma hora, uma hora de novo, quem sabe vira até o curso. Não é fácil trazer, não é fácil fazer com que as pessoas falem sobre isso. Você vai ver que as coronárias, às vezes, funcionam de uma forma diferente nessa hora. Nosso relacionamento. Meu Deus do céu, em 3, 4 minutos, nós nos reencontramos mais uma vez. Quanta coisa a gente lembrou, não é? Eu não vou falar disso, não. É isso que eu mudei. Eu não quero gastar o tempo, tanta coisa que Ele vai trazer para nós, fazendo registro. Tenho certeza que a energia que nos une, que nos aproxima, é muito boa. Nós confiamos no mundo. Nós sabemos que nós estamos disponíveis. E como eu mandei no meu vídeo para vocês, não tem peixe, não tem valor. É um privilégio para vocês. Eu gosto demais de você. Você sabe disso. Aí eu já falei. Isso aí, na realidade, é uma tomada de consciência. Eu tenho dito para a nossa equipe, Humberto, que eu talvez tenha 15, 20 anos a mais. Se eu estivesse procurando emprego, eu estaria em uma situação muito difícil. Porque eu acho que com essa idade que eu tenho, 52, a sociedade já tinha, ou já teve, deu um descarto. Mas daqui a mais 20 anos, quem vai se descartar sou eu mesmo. Também tenho dito que eu não vou parar de trabalhar. O que vai mudar é o foco do trabalho. E o que eu quero dizer agora para vocês de uma forma muito clara, é que nós, pela relação que temos, temos a obrigação de construir mais. E da qual a gente é isso. Previo histórico, isso eu vou pular. É apenas uma referência. Se achar que deve, diga um pouco de onde vem, um pouco da sua história. E é isso. Mas tem uma coisa aqui que, isso é mais um filho dele. Está marcado, li, leio tudo. Está marcadinho. Vale a pena. Aprendi muito. Humberto, a turma é sua, a bola é sua. Seja mais que eu digo. Primeiro, é que para eu conseguir pegar o nosso nódico, eu dava cinco minutinhos. Então, não está aí não. Porque eu nunca tive esse tipo de experiência. Eu sou um professor razoavelmente diferente. Mas isso aqui não é um alvo. Então, eu, no mundo da realidade pela qual eu vim, além da realizagem, por exemplo, pelo Marcos. E o principal responsável para ele, é um desde que eu vi que é uma pessoa que foi muito abenciosa, que acabou conquistando a minha recíproca. E, mais além disso aí, eu diria que o negócio é esse. Porque ele falou que eu tenho mais uma hora aqui para ficar falando essas coisas. Então, a primeira vez que eu peço é a vida. Eu gosto de ele, se a gente tivesse questionamento sobre o que eu falar, o que vocês vão achar que é relevante ou pontuar algumas coisas. Então, eu vou ficar aqui uma hora só falando, contando o que eu acho que me deixaria desinteressante. Foi outro desafio para mim, de que diabo que tem na minha vida, e que pode ser de interesse da pessoa. O que o Marco falou, com relação à idade, eu tenho a minha idade de Marco, tenho 52 anos. E eu gosto de começar a falar dos meus títulos, dos três títulos. O de 29, o segundo tratamento, dois, um de 10, um de 9. E, só eu aprendi, não sei se é esse livro aí, se foi o trabalho do vídeo, que a pessoa só sabe que é amor, não tem filho. A quem não tem filho não sabe o que é amor, sabe o que é paixão, sabe o que é tesão, sabe o que é atração, sabe o que é amizade. E você só descobre o que é amor quando você tem filho. Isso é uma coisa que também é muito clara para a minha vida dele. E os meus principais professores são os meus filhos. Eu aprendo com eles, o tempo inteiro, aprendo principalmente a estabelecer prioridade. Em relação à formação, eu sou graduado em Economia, eu sou especialista em Arte Sistemas da Federal da Calidade, sou a finalidade de informática, Marco me conheceu por isso. Eu sou o chefe da Divisão de Relacionamento de Dados e do Império Pobre. Depois fiz o meu achado em Administração, quando eu já estava na área acadêmica, né, e depois doutoramente me dei produção. Na área acadêmica, eu já fui diretor acadêmico da Faculdade de Barbosa, praticamente o primeiro diretor, peguei a faculdade no segundo semestre, e saí de lá com seis anos e meio depois. Eu fui o primeiro colaborador da Faculdade de Jorge Amado, na época de formato, em 2001, o meu caché é 001. Verdade. Encontrei aquela faculdade, fez o primeiro curso que a gente fez, e depois eu fui o FFTC, que me ajudou já há oito anos. Bom, vou deixar para o pessoal perguntar, fala muito. Então, no relacionamento, falou ali para o nosso anseco, bota aquele seu, que é a referência, que é a referência que eu coloco ali, vai ficar mais fácil a gente lembrar quais são os objetivos, lembrando quais são os objetivos, e a gente vai faltar um pouquinho mais. Obrigado. 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 Eu não sou de Rio de Janeiro, mas eu sou baiano, porque eu vim para aqui, a comunidade é de um idade, toda a minha formação é aqui, então eu não me considero maior, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas sou baiano. Como é que você saiu isso? Eu sou cinco, pode deixar o cinco aí, aquele cinco é o primeiro. Então, a questão da cultura, a cultura é uma coisa que a Consiste pode ser interessante, porque ela está na fase 1 da cultura, o grande responsável pela implantação da cultura de uma organização são os líderes fundadores, então a cultura da Consiste é baseada nos créditos, nos valores do Marco e do Moisés, principalmente. Não importa, quer eles queiram, quer eles não queiram, quer eles tenham consciência disso, quer eles não tenham consciência disso, a Consiste é reflexo de percepções que eles têm, muitas vezes, sem perceber que tem essa percepção. E é sempre assim, você tem duas fases em uma organização, a primeira é quando você tem o líder fundador que implanta e por que é reflexo dele. Porque quando você é plano de empresa, primeiro que é o tipo de sonho, eu não sei o que o Marcos pensava, o que ele encontra a Consiste, mas seguramente eu acho que a Consiste é hoje, deve ser diferente do imaginou. Principalmente o saldo bancário, mas eu não tenho só o saldo bancário, deve ter muito mais coisa aqui diferente. Eu sei porque eu tive a grande oportunidade de trabalhar em várias instituições que começaram, eu estava ali na Rua Barbosa começando, no ensino semestre, e ela, Pada nunca pensou, quando a Rua Barbosa começou, é uma atentista do Colégio do Mundo, que não existe mais a Rua Barbosa, ele é acadêmico nacional. Quando a faculdade de Rua Barbosa começou, eu estava do lado do Eugênio, e ele imaginou uma coisa, que seguramente não pode que o Rua Barbosa também é acadêmico nacional. Quando o Rua Barbosa começou a FTC, a FTC pensou em fazer uma faculdade, e diz a pessoa que ele estaria em 20 estados, atendendo a 60, 50 e tantos mil pessoas, entre as pessoas. Eu nem sabia o que era a educação à distância e não tinha noção. Então, quando você começa uma instituição, você tem uma visão de vida, você aplica essa visão de vida à forma de se relacionar com as pessoas, e esse aqui é um exemplo, o Marco é uma pessoa muito estabelecendo um livro virtual, e ele acaba transformando isso aí em um ritual. E você não tem a visão completa, então se você não consegue explicar o que você sabe, você não consegue traduzir, eu quero a empresa assim, mesmo que você diga, isso não reflete a realidade, porque você tem que você saber a realidade. E acaba na primeira fase, a consiste, ela tem já há quantos anos? 24, 24, 31, nós temos o pódio de 27, mas ela consiste em estar no terceiro ano, mais ou menos, no terceiro ano. Quando você tem uma empresa que tem continuidade, como são os mesmos líderes, daqui a 24 anos, seguramente já conseguem ter uma cultura forte. Agora, vou falar mais uma coisa aqui, dificilmente vocês conhecem a cultura de vocês. Praticamente, nem o emprego conhece a cultura, porque uma cultura, ela, no mínimo você tem dois tipos de valores, valores desposados e os valores de uso. E você tem que ter todo um trabalho de análise, e se o Marco fizer, eu posso fazer isso aí um dia. E não compro nada. Você fazer uma... Você pode fazer um trabalho, agora veja, cuidado com o que você deve ver, que você pode conseguir, porque, para começar, a cultura de três níveis. Você tem a parte perceptível, que é você olhar o layout, que é você olhar a informalidade ou formalidade. Essa é uma parte fácil de você perceber, mas difícil de você interpretar. Eu dou um simples exemplo que na IBM e na HP, o valor principal das duas inscrições, que é o valor do tempo, das décadas que foram provadas, é o respeito ao ser humano. O respeito ao ser humano, na HP, tinha o artefato e informalidade. Os próprios donos faziam churrasco e o respeito aos seres humanos na IBM, é a formalidade. Então, ódio, indigente, que você chamasse o doutor, senhor ou senhora. Então, você chega, um informal ou informal. São dois artefatos opostos que você está entendendo a outra. Depois, você tem os valores. Você tem os valores. Então, provavelmente, os valores do mapa, de Moritéis, foram muito transferidos aqui para o dia a dia, para a vida de vocês. E de forma, na maioria das vezes, não perceptível, não é? Porque os valores não são o que ele fala. Apenas. Os valores, a principal parte dos valores não é o que você declara, o que você diz. Os valores são aquelas coisas pequenas que você faz, quase que você percebeu, as quais você dedica muita atenção, dedica muita energia, quer dizer, não está no fórum o que você está falando. Só que nem a própria pessoa a gente percebe isso, nem você, no dia a dia. Um exemplo que eu dou é que, quando eu estava com o Eugênio conhecendo ele, eu estava na fase de paquera, para ver se eu ia trabalhar com ele ou não, andando com ele dentro do colégio, conversando comigo, e passou a falar aqui para a natureza, eu vou para a gente estar no chão, eu vou na cesta de lixo. Ele nem percebeu que eu fiz isso. Ele nunca imaginou que, 13 anos depois, eu ia se sair de um exemplo. Então, esse pequeno detalhe, essa experiência, você dá atenção, mesmo que você não percebe, o Eugênio tinha um valor muito forte na questão da limpeza, da aparência. Não estava escrito em lugar de um tipo de delíquo. Tudo que ele fazia, ele tinha. Então, essa é a fase que o meio vai, a que efetivamente a cultura da instituição que vocês é, está na fase mais profunda, como se fosse o subconsciente da gente. É como se tivesse a sua roupa, o artefato, os seus princípios de agência, os valores, mas o que está por trás disso? Vou dar um exemplo aqui, como se a pessoa, e vou me transportar em frente. Meu pai foi meu melhor amigo, já que a gente está falando aqui, a ideia é falar da vida, então vou procurar se você as coisas, eu era alguém que a gente se transforma. Meu melhor amigo foi meu pai. E meu pai foi uma bruta. Bruta. Meu pai era neto de escravo, e meu avô, o pai do meu pai, se tinha navio, não caía, não comia, se não tinha navio, não comia. Então, meu pai foi criado esse subconsciente, ele veio para a marinha, porque essa habilidade o filho não podia estudar e comer, como ele não podia não comer, e ele queria estudar, então foi para a marinha, que ele tinha lá comida, e estuda, ele cresceu 10 centímetros por ano. Eu sei que você gosta. Isso. Então, um ano que o pai cresceu 10 centímetros, aumentou 10 quilos. Mas o meu pai, apesar de tudo isso, apesar de ter sido cúmplices, eu já ouviu amigo, e a gente se entendia com o olhar. Mas meu pai não sabia fazer carinho. Era tudo. Era tudo isso, e ele era feito a vacão. Acabamos desenvolvendo uma forma de perceber a demonstração de carinho. Mas o que é que imagina? Meu avô, o pai dele, era um homem que, quando eu conheci, já com 60 anos, era extremamente forte. O meu avô brincar assim, mexia o look, e o look dele saltava com 60 anos. e o meu avô se mexia com aqueles ternos, de linho, branco, engomado. Minha avó ia lá, o carvão, o carvão de carvão engomava aquilo ali. Agora, imagina se meu avô, se com 60 anos, já era vaidona, quando tem o look, e mostrar o look para as pessoas. todo engomado de terno branco, ia deixar meu pai chegar atrasado. Então, nem meu avô, que ia ser muito bom, de fazer carinho, nem meu pai, tinha até missão de passar do limite, onde não podia sujar a roupa, o meu avô. Provavelmente, por conta disso, vem por razões, meu pai, a pessoa que não desenvolveu a capacidade de tocar. Ele, quando me fazia carinho de manhã, ele tentava, ele me levava a vitamina de abacate, eu trabalhava no colo, trabalhava no cia, dormia muito tarde, acordava no ciro. Eu brigava com ele, eu fui enxergava o meu pé, fazia assim. Eu tomava um sujo, muito horrível, aquilo ali, era para me dar abacate, o meu pai saísse para lá, e eu enxergava, ele não fazia o que eu faço hoje. Então, os meus dois filhotinhos hoje, eu não estou esquecendo, eu vou falar do subconsciente, porque eu não fazia a figura. Eu fui melhor do subconsciente, eu acho que a sua figura hoje me perguntou. Qual é a sensação, ficar falando dessa coisa, eu nunca fiz essa pergunta, contando as suas passagens, como é que está funcionando isso na sua vida? Porque o volume de coisas é tão grande, a gente só tem uma, não vai, não quer a sua aula. Qual é a sensação? Você, você basicamente, relivencia essa pergunta. meu pai faleceu há muito tempo, quando eu morreu, achando jovem, mas eu sempre estava vendo. E quando eu falo do meu pai, eu venho do meu pai, a mesma coisa boa, você não é só a fala, você vivencia de novo. Então, não é uma aula regulada, você dá como você falou, a pessoa se emociona, a pessoa é uma coisa que tem a ver com a sua vida. e não é um exercício. Para fazer, para fazer o pacifício, você tem que pagar, é lá para o terapeuta, você dá 50 minutos falando da sua vida, aqui é diferente, aqui eu não estou pagando nada, e você poderia ter aturado. Então, essa é a diferença. Mas, voltando, eu tenho dois tiros, dois no segundo tratamento, que vivem comigo. provavelmente por conta da dificuldade do meu patinho de fazer carinho, eu sou o inverso, não sei imaginar esse lá, não já, essa voz que eu tenho, com esse tamanho, que eu faço a gente para se militar, o cara é militar, o senhor vai para acordar, o senhor vai para tomar café, o senhor vai para ir de ginástica, até não tiver de ter ginástica para a gente, então, não tem jeito, nunca tive que falar de militar, nem nada, eu não me entendo em mim, mas eu sou provavelmente o pai mais acentuoso, mais acentuoso que eu conheço, e que os meus filhos, conhecem, porque os meus filhos, os coleguinhos deles, do lado para cá, se espanham, porque eu pego neles, com as mais diversas, desculpas, eu pego o abraço, eu vejo, eu pego o abraço, ele tem uma declaração de amor, eu pego, e o dele está muito resistente à toque, a gente tem um movimento mecânico, com ele macho, para abraçar ele, então, eu pego ele, aperto, e a pressão, é o grau 10, ele está dentro, nós, coleguinhos, no 3, 4, estamos indo no livro, então, eu abraço ele, um abraço de abraçamento, um abraço para brincar e apertar, ou, quando a gente brinca na piscina, na última semana, estava, ele, mais os 7 colegas, ele, dois, mais os 6 colegas, os 8, brincando, tentar, me agarrar, toque, me apertar, me chamar de Godzilla, de Gorila, de Baleia, e tentar me derrubar os 8, e eles ficam fascinados, porque, eu tenho 90 filhos, que mais sejam 8, eles não vão conseguir fazer isso, então, sempre eu deixo, não é? E, só que essas coisas, só que essas coisas, de onde é que vem, de onde é que vem, todo esse afeto meu com os meus filhos, da percepção que eu tive, que o meu pai não conseguia fazer, só que eu tenho a consciência pessoal, que eu vou buscar, faz parte da informação acadêmica, profissional, e a gente, pessoal de vida, bom, será que o pai, um dia, já parou para pensar, né? Ele já disse, sabe que ele já tinha, percebeu alguma vez, que ele não conseguia fazer, carinho? Muito difícil, muito difícil, né? E eu só fui perceber, que o seu pregador, meu filho é contrário, eu falo, é negativo, o meu pai já falou, que é mojo de água, mas não é bebido, não é bem trabalho do vírus, não é assim, é o inverso, então, provavelmente, tem muita coisa que eu faço, eu não sei o que eu faço, aí voltando à questão da cultura, essa questão, também se fez de mais profunda, como se fosse consciência, como meu pai não conseguia fazer carinho, porque o pai dele usava roupa de linho branca, né? Eu fazia muito carinho no meu filho, porque ele tinha relação de afeto também, com meu pai, mas não tinha essa relação de dó, mas quando dava um beijo, meu pai estava tudo desconcertado, quando eu passei até dois, vinte anos, ele também fazia isso, né? E deve ter coisas que o Marcos aplica aqui no dia a dia, que tem a ver com a, alguma das pessoas subconscientes, dos créditos dele, que ele não tem consciência. Por que o seguinte, em toda a literatura, e eu já discuto sobre cultura, a cultura de empresa, uma 20ª, há 15 anos, em toda a literatura, basicamente, quando você faz intervenção, para indicar, a cultura de empresa, você descobre que a cultura, não é necessariamente, a que você imaginava. Tem melhor que pior, isso aí, isso aí. respondido? Deu para? Então, voltando ali, copia e melhora. Uma das coisas que eu tenho procurado copiar, eu recomendo a todo mundo, vocês devem ter ouvido falar do Peter Dracker, que foi a maior cabeça da administração, do século passado. O Peter Dracker, ele tinha um conhecimento, ele conseguia falar, de porcelana japonesa, a matemática avançada, também a desenvoltura. Ele foi considerado a última inteligência, enciclopédica, no planeta Terra. E sabe qual era a técnica dele? Uma coisa que eu procuro fazer muito. Ele estabelecia, dois ou três temas, que nos próximos cinco anos, ele aprecia profundamente. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a definir alguns temas, ou então, ou definir temas, ou aproveitar algum tema que é o meu colo, e aprofundar e especializar naquilo. Tem dado um bom resultado. Até que você comece a descobrir, quando as coisas avançam muito, são muito semelhantes. Eu estudei profundamente cultura, depois, por força do Dr. Dr. eu comecei a estudar profundamente, e tem a ver com a minha realidade. Outra coisa, procure aprender alguma coisa que tenha uma aplicabilidade. Não que você só, não que você se tenha aprendido com os instrumentais, mas é mais fácil, porque você estuda aquilo, você pratica, você começa a perceber, e as pessoas se retroalimentam. Você estudar aprendizado fora da sua realidade, não tocando só o profissional, é a sua alta mesmo. E aí, eu depois, comecei a estudar muito aprendizado emocional. Eu fiz a conta. Na minha tese, eu tinha 152 referências, das quais, pelo menos, sempre alguma coisa foi a sua aprendizagem e cultura. Então, eu tive que orientar um aluno em um tema que o professor viajou da instituição, que estava bem conquista, até um ano e meia tarde conquista, e descobri, redescobri um assunto que eu tinha tido contato com ele quando eu comecei na área do carbólico, que eu sou teoria de sistemas, que é a metodologia de modelagem de problemas na SSM, Soft Science Metodology. Então, eu pesquisei a fundo, e lio sobre isso aí, e reorientei três trabalhos nesse sentido, e aprendi. Eu defini agora que eu vou aprender sobre negociação e conflito. E ofereci para ser professor de um curso gratuito de quadradoração, e agora, porque eu tenho 6 livros sobre o tema. São coisas que eu preciso perder aqui. Então, eu vou criar e melhorar. Seria interessante que vocês adotassem essa disciplina que o Dracker tem, que alguns grandes empregados do Brasil tem. Eu soube disso do Dracker, não foi nem do Dracker, foi nem do empresário, como é que ele fazia para aprender, para se aprimorar. E outra questão, leitura é hábito. Leitura é hábito. Se você pegar, quem não tem carro, quando estiver no ônibus, você tem que sentar, se você ler 15 minutos, se você tirar, na hora do almoço, 10, 15 minutos, você lê, você lê livros e livros e livros, a um tempo. Outra questão me importa, tem que aturidade. Ah, não tenho tempo para fazer ginástica, isso é muito relativo, acorda 5 horas da manhã ou meia hora, 40 minutos, faço ginástica, que seja até 6 e meia, antes da 7 horas, eu fui casa. Então, todo mundo pode fazer isso, mas se eu consigo acordar com a discussão 5 horas da manhã, eu tenho gente, tem gente que faz mesmo o que eu preciso fazer, e não tem tempo. não ter tempo não é distúrbio. Quando a gente quer, a gente consegue agarrar tempo com as coisas. Vamos lá, depois eu posso voltar a adrenalina. Pô, deixa eu acabei de falar. Como estamos lá, você repetiu agora, todo mundo já sabe aqui, disciplina, sem ela, é muito mais difícil. vou dizer a frase que eu ouvi também recentemente de Márcio, por acaso, a minha irmã, que disse que a vida é sempre em cima. Sábios são aqueles que aprendem em casa com amor. Porque quando vai aprender na vida, pode sempre acomborar. Como é que você, dá o caminho das pedras, vamos supor que Gabriela sabe disso, mas não está conseguindo essa tal disciplina fazer parte da vida. É a diferença entre querer e querer e querer. Não estou fazendo outra palavra, não. Você só tem disciplina que é necessariamente importante. Então, a gente quer muitas coisas, só que a gente quer coisa, isso é minha ótima. Tudo que eu falo aqui eu entendo que é como eu não creio e também entendo que isso não tem nenhuma garantia de validade não ser agradável. Mas eu não consigo ter disciplina. Eu não consigo ter disciplina porque não é importante, porque não é agradável. Eu odiava correr. Mas sempre achei que era uma coisa importante para mim. Sempre achei que nenhum outro exercício me dava o mesmo tipo de condicionamento que correr. Eu gosto de ter um bom condicionamento físico. Eu me ajudo a ter um bom condicionamento mental. Então, até seus poucos fui introduzindo. então é importante para mim e não é agradável. Para você é diferente porque é importante porque é prazeroso. O que é importante para você? Porque tem coisa que a pessoa se empenha, se empenha, se empenha. Minha mulher. Minha mulher entrou a fazer ginástica 50 vezes, já foi comigo. Entendeu? Aí eu não podia ir um dia e ir esse dia no resto da semana seguinte toda também. Agora ela tem a sorte. Ela é baixinha. Você conhece. É muito bonita, magrinha. Depois de dois filhos. Parece que ela tem 37 anos, então 20 anos para ela. Não é importante para ela fazer ginástica porque ela não precisa. então para mim a dica é essa desculpa se você quer identificar isso ou se você gostaria de querer por alguma outra não tem as coisas. Porque se você quer mesmo você consegue. Embora eu acredite que algumas coisas você tenha que exercitar. Então até o fato de você cumprir aquele ritual mesmo que não seja alguma coisa importante ou que você goste quando você faz uma ou duas vezes você passa a ter aquilo mas com uma virtude fundamental. Você sabe que quando você quer você dá conta. Deixa eu ver essa estratégia. Eu estou atingindo a nível de prática que você falou. Eu sou da FTC e a FTC está aqui há poucos anos atrás uma crise seríssima que até hoje para a gente reflete para ela. E eu na estratégia de doutorado no meio do olho do furacão da crise da FTC há 3, 4 anos atrás. E aí, Marcos vale muito de você conseguir transformar a ameaça e a oportunidade. Eu estava em Vitória da Conquista para fazer doutorado várias pessoas saem do país saem do estado para trabalhar porque o doutorado é uma coisa maluca. É uma coisa maluca. É uma exercícia e uma disciplina. E eu estava no meio da crise da FTC que estava tendo greve e me interiou uma cidade pequena na qual era estranha que não tinha família para eu e um greve do estígio em alguns casos em algum momento o corpo esteja dentro ali e o cara faz ser muito complicado. 90, 900 pessoas procuram para mim e saí da tese ali. O que eu fiz? Eu achava o seguinte, olha, as coisas estão tão difíceis, elas estão tão difíceis e essa tese é uma coisa tão boa para mim que eu fiz assim em segura mental. Literalmente. Eu imaginei que a minha tese era um farol ao longo de uma coisa muito boa que eu ia conseguir fazer e que eu estava na embarcação no meio da tempestade. Mas que eu ia trabalhar e ia para cá eu não perdi de vista aquele farol. Chegou a tal ponto que meu bem deu ao contrário. Quando eu terminasse a minha tese o que eu ia ter para me segurar naquela crise? Então depende muito de você tem que ter determinação. E determinação tem a ver com força interna. Eu tive um professor de artes marciais na rua Luiz. Eu vou contar aqui e não preciso acreditar nada do que eu vou contar. Eu preciso me contar isso na vitaria. Só admito que eu passei. Eu falei terapia e falei para a terapeuta da época que eu queria fazer uma arte marcial que é a filosofia. Eu tenho que caracterizar mas é muito para cada ali a muita força física não tinha filosofia por trás. Eu tenho um amigo que ele é muito forte fisicamente e muito eu sou muito firme espiritualmente e ele ensina arte marcial que ah eu fui lá mas quando eu cheguei lá eu falei o professor Luiz o professor Luiz estava o professor Luiz você nunca deve ter falado da Hannah não vai falar isso? O professor Luiz é o primeiro que eu já vi falando do Bill que sabia ele inventou a luta. aí eu cheguei lá e eu soube chassal de ola e tal ele sai o cara vestido normal do lado um copinho que é o nome de ponta e nariz assim desse tamanho por favor você é o Luiz aí chegou a ser na minha e eu não vacina eu não conheço não a Corina que falou que você ensinar uma luta e disse que eu podia vir aqui pra fazer acontecer você eu não vou conseguir fazer o que ele fez mas foi muito mais bolsado que eu falei é eu ensinei uma luta só pra luta eu não importava eu ensino pra qualquer um é o tipo eu não importava eu não ensino pra qualquer um por exemplo karatê você tem que fazer assim eu peço a minha luta pra fazer assim e matar a pessoa eu pensei a rapaz esse cara igual um picaretão do cenário é o picareta das artes marciais é o bonitário eu quero falar uma voz depois da demonstração era muito chocante eu não falei esse tempo pra você o desenho o desenho feliz pegou o desenho depois ele teve 5 25 ele teve aquele livro preto tem um jeito de encontro você sabe daquilo né aí pegou e fez você pesa quanto a época tá de boa forma pesava 36 né quando eu tô no 90 eu falei de início eu fizer 10 a mais do que eu pensei que eu ia ter feliz sabe tá segura aqui aí eu segurei falei aqui assim e feliz parou a um pau no dia parou assim me jogou pra cima ele jogou pra trás eu subi caiu caí uma cadeira bateu do velo na parede fiquei do velo machucado e fiquei saindo doendo durante hora seguida ele vai com o livro se aproximando o livro com o senhor do livro aí eu entrei pra fazer a acimação do livro e você disse o que não não tinha folha pra falar nada eu fiquei isso aí foi às seis e meia da tarde e eu fiquei eu lembro de um encontro com a namorada nove e meia dez horas e ela tava dormindo por isso que você quantas horas foram quatro horas de machucado o Luiz conseguiu fazer apoio sobre o sol apoiado em um polegar mas por que eu tô falando do Luiz é porque eu falo desse negócio todo o livro com o Lafara vai ter a coisa mais profunda que eu já vou ter na vida porque você pode ser forte ou fraco você vai defender a energia entendeu então o tempo que você gasta dando desculpa porque você não fez você fazia às vezes você gasta mais energia porque a pessoa não consegue ele era louco mas ele era um louco também já quebrou que a costela também uma vez eu entrei pra lutar com o Luiz e eu aquela época era muito bom na vida e aí eu comecei a lutar com um cara que era avançado lá e como eu já tinha sido atleta de competição eu comecei a ganhar a luta ele se aborreceu aí tirou o atleta dele e foi pra ele lutar comigo aí a primeira pancada que eu dele me embaixo eu me danço um bocadinho na costela cem meses depois pode subir e tinha faturado quando eu fiz o exame periódico eu descobri um carro ósseo a fatura que eu me lembrei da pancada que ele me deu que eu levei umas duas semanas quando eu pegar uma coisinha mesmo do dia então mas o que é que o que é que ele quer dizer se você quiser ser forte para gastar a mesma energia você pode ficar sem escritão que eles não conseguem ler que eles não conseguem fazer a tarefa você podia gastar essa mesma energia para ler estudar fazer a tarefa eu já aprendi isso olha eu já aprendi que eu engano todo mundo eu sempre sei que não estou dando a desculpa eu vi uma frase que uma vez foi o seguinte acho que foi para mim não sei não dá certeza que geralmente quem é bom em dar desculpa não é bom nas outras coisas então eu procuro não me dar muitas desculpas tem coisa que eu faço burrada eu não estou fazendo não vou fazer não estou disposto a gastar na minha tepulada agora eu também eu sei que estou fazendo a burrada eu vi se eu desco com a gente que eu me ajuda a Dena Lina a Dena Lina a Dena Lina rapaz ser iniciado é bom ser iniciado eu não ser iniciado em família eu me separei do seu primeiro casamento me levei 14 anos sobre ele já tive todo o meu sonho de consumo mas quando eu pensei eu mesmo eu ia todo dia ao meio de bicho eu saia da época que estamos agora na temporada da cama e cada dia com a garota diferente até o pessoal começou a usar a impressão né o neto é a paisana estava sozinho depois que eu desculpei lá na galera e eu pensei nunca vou conseguir porque depois de ter sido o segundo terceiro o quarto dele da liga graça em graça e aí eu descobri o quanto eu não sabia nada porque hoje é muito difícil qualquer desalibite por exemplo me tirar da minha família especialmente depois que os filhos nasceram é bom ser viciado em amar é bom ser viciado em amar e comer suporte na família porque como eu disse a vocês eu não sabia o que era amar era ter filme até construir uma família é bom ser viciado é bom ser viciado em construir é bom ser viciado em construir principalmente construir com pessoas uma das minhas principais realizações dos meus principais auguros profissionais não foi o curso que eu plantei não foi identificado a frente da rua para a porta dos primeiros três dos primeiros cinco usais que ela tirou no provão não foi nada disso meu principal auguro profissional foi durante quatro anos que eu acabei de dar a conquista na FTC de lá ter pegado Adolfo que foi prestador de serviço corteiro auxiliar administrativo assistente administrativo e prefeito de tantos hoje eu tinha pegado a linha de aquela linha secretária que depois passou a ser coordenadora de RH eu peguei a Lúcio que era assistente administrativo e conseguiu fazer o valor de ser a coordenadora de porta da eduação eu era a secretária acadêmica e a coordenadora financeira da unidade então o meu principal orgulho profissional foi ter participado do que é contribuído com o princípio de tantas pessoas de três anos e meio eu só eu só eu só colocava alguém de fora na FTC eu tinha que colocar às vezes quando as pessoas que estavam lá não conseguiam preencher os pré-requisitos que eu sabia aí o vermelho vai mudando ali 30 50 10 até que a coisa 5 minutos é a boa tarde eu vou copiar aqui vou copiar então tem que ser uma coisa que você quer adenalina tem adenalina ajudar as pessoas a crescerem e você não vai fazer sendo que ela quer ouvir é dizendo que ela precisa levar cuidado cuidado porque a gente às vezes existe duas combinações de verdade e amor você pode chegar eu vou para uma festa eu vou para uma cerimônia e ela coloca a roupa mais bonita que ela tem ela coloca uma pata indiana ela coloca um sapato ela coloca um pente no seu peital e fica como é que eu estou eu posso falar a verdade com desamor hipoteticamente pô parece uma palhaça que eu estou enfeitada a roupa é uma coisa séria lá eu falei a verdade eu falei para chatear para magoar eu posso mentir por amor olha assim eu posso falar que ela não está legal ela fica triste pô balançada a face está linda eu posso chegar para ela e falar mentira com mesa boa aí pô você vai bombar vai pagar o mico vai pagar o mico coitadinha olha o que o final o ideal é você continuar a falar a verdade com amor olha você pode ir assim não é que ela não tem que ir eu sei que essa questão de estímulo agora para esse tipo de estímulo mas falar vai direto eu tinha que dividir a FTC fundiu a modalidade da distância com a presencial então onde tinha um chefe do A chefe do A do A chefe tinha um secretário acadêmico havia um secretário acadêmico lá eu tive que demitir o secretário acadêmico que era o cara que lhe dava para botar outra garota ela lhe dava ela ia com 45 mil alunos eu não fui pegar e botava comida com 6 mil 5 mil para alacates 45 mil de pagar o contrário só que eu tive que tirar uma ideia aqui graças a Deus ele já foi faltar que uma pessoa que saiu porque eu sempre de volta uma coisa dizer com o André Vito que o cara está ali comigo há um ano e meio ralando todo o fim de ser um tem que falar sobre o André Vito que está lá e está mesmo chega e sai depois mas eu tive que ter uma decisão então de um lado eu conhecia o André Vito do outro lado eu tinha um nome Roberto Marcos funcionava excepcional mas é diferente você ter que ligar uma pessoa a que ligar o nome e eu tinha que chamar o André Vito para falar isso aí o que é pior eu tenho que ligar o cara sem ele ter feito nada errado sem sempre competência é uma questão que aí eu uso uma tática que eu sempre desde criança eu sempre fico frouxo quando era criança quando tinha uma injeção morrer de medo era o primeiro da filha eu tinha que tomar injeção mesmo não tinha jeito estava ali com minha mãe no meu tempo não tinha que eu sair correndo não vou tomar injeção eu tomo ataca e injeção então se eu tinha que tomar injeção eu era o primeiro da filha e ela vai lá tomar a injeção e sair embora então você tem uma coisa complicada ele passa logo porque senão você fica você sofre dez vezes você sofre como vai fazer e sofre quanto não fez eu chamei a raiva da mulher eu chamei a raiva da mulher eu chamei a raiva da mulher vou direto ao assunto entendeu você vai ser acostado por isso por isso então você falar a verdade não quer dizer você chegar nessa data a pessoa é amor do coração só de você ficar demorando e enchendo em risco e falar agora fale a verdade com amor alguma coisa boa tesão eu queria ajudar as pessoas a crescerem então quando eu foi o Gilson amigo meu que contou isso as pessoas do seu lado crescem e é verdade eu tenho prazer em ajudar as pessoas que eu vejo que querem crescer a crescer se o cara não quer mesmo paciência você não vai conseguir fazer muita coisa fazer sem sofrer fazer sem sofrer fazer baseado nos seus princípios eu não abro mal de seus princípios então você tem que fazer faça mesmo você já dizia eu tenho uma frase muito bonita do Santos o autor do Pequeno Príncipe falou do Pequeno Príncipe mais filosófico mais viajantante que o que a gente quer ouvir falar ele falou o seguinte o verdadeiro sentido da vida não é o saber mas o fazer não adianta lá você saber 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 não faz não é você fazer e aí com relação você falou a aprender com aprender com o cacete o cacete é uma coisa muito relativa quando eu começo a dar um curso graças a Deus eu voltei a dar aula recentemente eu fiz três cursos no último ano e eram os dois objetivos eu sempre começo o seguinte olha aqui só quem pode falar besteira sou eu eu só não tenho é o seguinte em tese quem conhece cultura e aprendizagem sou eu vocês em tese não são especialistas no assunto o seguinte qualquer coisa vocês falarem não é uma besteira é um caminho é um passo talvez não mais adequado no sentido do conhecimento se eu cometei o erro aqui vai ser uma besteira eu deveria saber o que está falando vocês não então é uma coisa que é importante a gente conceituar o que é o erro o que é o acervo porque muitas vezes muitas vezes você chega mais a adiância quanto tempo muitas vezes você fazer a coisa que aparentemente é errada dá mais resultado fazer a coisa certa desde que você se dispõe a aprender com o erro o que é o acervo é o acervo é o acervo eu fui o orientador de estágio dele é um impacto o acervo não acerei só já fez o acervo de um ponto então eu gosto muito do exemplo do Edson que ele estava tentando desenvolver o filamento para lá naquela época e já tinha tido mais de 90 erros tentativas e alguém perguntou para ele você vai chegar ao semestre do erro e ele tem não cometido o erro de 99 caminhos foram não ir essa questão de erro muito relativa e outra questão muito importante é que um dos principais fatores que imitem a ação de novos ideias é o erro o erro uma instituição que eu estudei recentemente ela teve uma intervenção em termos cultural porque embora há muitos anos ela dissesse que queria ter tantos por cento da receita dela de mais de maus produtos não tinha maus produtos quando o consultor que chegou lá o caso aí foi o Edda Schein que é o principal autoridade de solidariedade até hoje para trazer para você então eu descobri que essa empresa a punição ao Igor não acelera se quando a punição é acelera não vai ter nova ideia não vai ter nova coisa novas que essa põe risco que agitarem de erro na tentativa então é importante vocês conceituarem o que é erro o que é o erro dentro de uma busca de uma busca responsável você não acertar de primeira é o passo você daria todos os passos para acertar para você jogar aquele passo e ninguém adivinha para acertar o primeiro então essa é uma questão de concentração quem escreve sobre isso quem escreve sobre esse assunto basicamente isso aí é do Schein agora é uma pena que mas você encontra o espanhol você encontra o espanhol a cultura organizacional e a liderança a cultura organizacional e a liderança ele fala sobre isso na hora que ele tem na hora que ele dá o passo a passo identificado os artefatos valores e o pressuposto e o prato não vai renovar sempre é ousar a gente tem muito medo de fazer coisas diferentes a gente tem muito medo de um salto é engraçado eu fui a fazer a conquista com o marco na minha vida porque eu vim do Rio de Janeiro para Salvador criança e sempre achei que eu só me daria bem em Salvador eu vivi no Rio até 10 anos eu vivi na cidade segunda hora do Brasil vim para Salvador que tinha 2 milhões de mil de habitantes quando você está cumprindo o passar de 170 mil habitantes meu Deus do céu se eu for alto para Salvador vai ser terrível para mim nada não outros desafios outros aprendizados eu quando eu recebi a artista que queria voltar para assumir a presença em Salvador eu fiquei resultando ser muito feliz mas hoje eu estava tendo saudade de quantas coisas dores de conquista quantas coisas legais tem que falar então você sempre você sempre pode escolher para lá você quer olhar porque qualquer situação tem coisa boa e coisa ruins você pode priorizar olhar as coisas ruins isso aí não é nada vamos imaginar como que é como que é a droga para ter de lazer não tinha muita opção de lazer eu tinha muita falta de uso a dor eu sinto falta de como eu conseguiria conviver com a melhor das pessoas de lá se eu conseguiria fazer aqui então nós desenvolvemos o seu mecanismo de nos darmos apoio totalmente discutir eu não tenho mais isso eu não tenho mais isso eu prefiro com mais coleguinhos de condomínio que comigo e com a menina eu vou voltar para morar na minha casa sozinho eu estou morando com o Gabriel minha casa eu vou voltar para lá e uma das coisas boas eu vou sair do condomínio para uma piscina que o nome disse com segurança servo em é mas eu prefiro estar no lugar onde eu posso ficar muito mais tempo com ele eu quero esgatar uma ajuda que nós tínhamos é uma liberdade que perdeu com essa cidade tão maravilhosa com tanta opção de lazer tem tanta opção de lazer que vocês querem fazer um com o outro aquele lazer simples e que não é mesmo que fazer o outro às vezes eu saia porque os meus filhos e o clube na volta a gente saia porque a gente inventava a música quando eles eram crianças eu era o tempo de consolação quando não tinha alternativa porque minha mulher é uma mãe tão melhor do que eu sou pai o meu horário a minha mulher é uma mãe tão melhor do que eu sou pai que os meninos são muito mais afirados por ela do que eu vim quando eu era pequeno eu criou ainda porque eu tinha muita paciência ela tem muito mais porque eu fui aprendendo a ser pai por tempo logo que eu nasci eu era um desastre eu era muito mais egoísta do que eu sou hoje e eu tinha 18 anos que eu vivia sozinho daqui a pouco vieram 4 pessoas moravam comigo dois anos porque minha mulher inventou seu segundo filho sem que eu soubesse então não é a minha reveria porque não foi por cargão porque eu não sei mas com 5 meses com 5 meses que ela tinha sido o primeiro filho ela engravidou do segundo e aí aqueles erros entre aspas foi a melhor coisa que a gente vai ter na nossa vida se ter os dois os dois pensamentos eles fazem companhia são parabilidade brinco faz tudo junto isso é fundamental para a gente você trabalha em educação você falou eu trabalhei mais de 10 anos aqui nas deduções que eu quero dizer você falou você falou sobre inovação educação hoje de 2005 para cá tem que ter novos lugares mas eu não acho que eu tenho de educação as mesmas práticas porque eu já assumi que eles estavam aqui muda-se pouco em termos de semestre de amortiz muda-se pouco em relação com o professor aluno com essa toda tecnologia que é autórica a instituição internacional é muito forte resistência em relação a tudo que está acontecendo de uma eternidade diferente lá dentro de um tabel práticas que não assiste quase nenhum outro tipo de empresa eu vi uma pessoa com visão sobre isso você falou tanto sobre o que é ativado inovação 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 e a instituição a instituição educacional é uma instituição bastante profissional se um pará a outro é o pior que tem para você mudar qualquer coisa pior o professor o professor sabe muito e o professor não é não bate se engano quanto faz o aluno tem competência até para ele o professor não é e o professor como você falou a escola não muda porque o professor não quer lugar o professor é resistente ao extremo mas tem um lugar no caso para ter essa mudança na educação à instância a educação à instância é só para pegar você fala em período diretivo você tem os 100 dias de aula que vai fazer você cumprir mas o período diretivo da educação à instância não é de maneira eu tenho quatro entradas três entradas que você tem que eu entendo de entrada eu vou ter entrada agora eu vou ter entrada em janeiro eu vou ter entrada em março e os períodos diretivos vão andando a educação à instância conseguiu pela primeira vez fazer uma coisa o mesmo modelo que a TCC adota e outras instituições adotam que é transformar a realidade um foco no aluno a educação à instância o aluno tem um material uma vez a semana um material uma vez a semana a gente tem atividade que ele tem que fazer que ele tem que buscar aquele que está precisando alguém de vitória de aprendizagem porque eu fico a semana toda então foca nele tanto é que no último no último o NAD os alunos de educação à instância tem que ficar de 3% a 10% assim os alunos convencionais tomar a educação à instância está mudando é uma coisa que eu comecei a fazer para você totalmente o que é a gente o foco é no aluno de fato é onde você consegue que o aluno aprender a aprender na aula tradicional tipo aqui esse nosso nosso bate-papo não não muda não e por que você tem que estudar para introduzir a educação à instância à instância no Frenzel nós temos um problema lá em FC digital é isso muito interessante o professor porque o professor percebe aquilo ali o inimigo dele não sabe ele para aquilo ali acontecer que um monte de professor por trás só não tem o professor ali na frente falando com o aluno mas ele é conselho de professores então a escola é uma instituição de pouquíssima criatividade que o professor ainda é criado no meio do meu trabalho ele não sabe se você nunca foi feinado se você não cresceu não fez nada diferente eu estou assim felicíssimo agora porque eu estou falando também na educação à instância porque o coletor na realidade toca o diferente do meu conhecido mas acho que eu quero até responder a tua pergunta quantos minutos me faltam 5,4 minutos não é muito bom já bateu montagem cálice em qualquer algo por próprio já já sim mas aí também bateu em duas cachoeiras agora o tempo que eu falo o tempo que eu saiba eu consigo aplicar primeiro a fochidão porque pelo tempo que eu tenho educação 16 anos em instituições diversas eu tranquilamente poderia ter o trabalho de consultoria e a segunda é que primeiro que eu ainda tenho algumas coisas muito interessantes de aprender segundo o trabalho o voo solo o voo solo ele tem que ser bem pensado e eu ainda não me sinto maduro se sente pra ele e terceiro é a família então eu tenho tido um aumento para os sonários e que quando eu fico velho eu era diretor acadêmico de uma faculdade tão pequenininha que funcionava no turismo que o Vale do Mão estava vazio Jansen também trabalhou com a gente mais perigo Jansen até eu e Jansen a gente estava aí então Jansen a computação a gente tinha que trocar esse semestre ninguém merecia para dois dois semestres seguidos era 70 70 de reprovação não de reprovação com a parte Jansen muito daqui com certeza eu conheço o meu irmão dele que é a Sampa com a Pauciola então eu trabalhei na Rúdio quando a Rúdio era pequenininha eu cresceu eu fui para a faculdade diplomata para a hora da chamada eu estava para a diplomata quando eu saí de lá com os 12 14 pontos eu aprendi muito aí fui ser diretor acadêmico de FTC também eu estou acadêmico de FTC aqui em Salvador levei dois exames para ser diretor geral de FTC de Conquista depois eu volto ser diretor-geral da FTC daqui e agora há uma semana sou diretor-geral das graduações para iniciar minha distância então na minha cabeça é o seguinte eu já tenho tanta coisa a aprender e crescer que sair sair com o voo público nesse momento seria contraproducente até porque é um momento mais rico da educação no Brasil é a primeira vez que você tem em larga escala uma experiência de esporte então ainda sabe muito cedo para a educação ainda tem muito mais coisa que aprender uma coisa também que me surpreendeu quando eu vi uma coisa de boa vista você fez isso de coragem na área de produção engenharia e produção e conta essa história a engenharia e produção em realidade é tudo porque a produção vai tanto dos aspectos psicológicos motivacionais até a parte de estatística e qualidade como eu trabalhava aprendizagem e cultura em realidade o que eu fiz foi criar um jogo de treinamento o meu doutoramento foi criar um software foi maluco um dia depois de estar em minha banca dois dois dos cinco autores falam a paz eu achava que isso ia dar certo ainda bem que ele não me disse eu poderia acreditar eu poderia acreditar é verdade então o que eu fiz foi criar um software orientar um programador criar um software que criasse situações nas quais conceitos mas não conceitos teóricos situações invenciais de cultura aprendizagem que tivessem reproduzidas eu fiquei ali na minha área organizações de cultura aprendizagem com o suporte de profissão eu trabalho maluco eu não sei o que tinha tudo é que que nem a comparação com o pessoal eu estava dando aula em GQF o cara disse olha casamento é que isso parindo ele flutuou mas eu tenho para afundar essa minha tela flutuou mas tinha tudo para afundar e meu tempo aqui já foi gentil mas meu tempo já acabou então não sei como vai funcionar isso tem que ir basicamente a reunião para falar nós falamos já várias vezes do disciplina do telefone agora falamos a pouco quero ouvir de uma forma muito pública nós todos sabemos poucos poucos tem noção quanto a vaiidade é algo presente na nossa vida tem uma frase como o que diz é preziacho de Salomão tem que ter salomão tem muita pessoa para qual Deus apareceu Deus perguntou o que você quer eu quero saber do livro e a primeira frase do livro dele é vaidade das vaidades e muitas vezes as pessoas pensam também que vaidade só tem que fazer com isso mas as grandes realizações ocorrem porque as pessoas tem orgulho de dizer que são vaidosas tem orgulho de dizer participar daquilo uma pergunta para você como é que você de uma forma administra isso e ao mesmo tempo percebe isso nos outros como é que você administra ou faz administrar um pouco isso na cabeça dos demais e dando sempre pragmático eu combinador que tem sido muitas vezes a forma quer matar alguém em vida faça três elogios em público para alguém que não está preparado ele chega em casa abre a camisa e tem impressão que tem um S e a partir dali um comportamento todo humano essa é a pergunta responde para mim todos nós temos nossas vaidades o que eu procuro fazer não sei se como consolo ou aquele meu pragmatismo de quem está fazendo a ideia no meio da conclusão toda é procurar fazer com que essa vaidade tenha um lado bom por exemplo eu gosto de estar de uma forma física e aí eu penso a disciplina de acordar cinco horas da manhã de correr para a academia e etc isso é reflexo da minha vaidade eu não estou pensando só em ficar com boa saúde condicionamentais vascular eu quero também ter uma boa aparência eu quero uma obrigação para a mulher de comida e quem é menos que eu mas eu acho que o que você pode para fazer é canalizar sua vaidade para o que não seja primeiro manter sob pelo limite eu já não tive eu já tinha eu já tive entidades físicas que me fizeram mal fisicamente não faço mais isso eu me mantenho em boa forma física assim como o Janssen sempre foi ele a Janssen já foi campeão de aeróbica não sei o que é verdade então eu minha vaidade com relação a minha forma física faço minha ginástica ou meia hora de 40 minutos faço entidade física mas não faço nada com o Janssen para passar a linha para machucar quebrar então eu já cheguei a conclusão e que eu não vou conseguir eu não sou atleta então eu tenho que fazer pelaquele limite outra coisa eu gosto de saber eu não gosto de ser ignorante mas e que é a vaidade eu gosto de chegar e saber da resposta mas por outro lado é positivo trabalhar esse lado da vaidade de novo eu já aprendi a saber eu falo gosteira se eu me engano que eu por mais que eu estude uma coisa eu vou dar eu vou dar uma furada eu pensei que conhecia todo o livro que curtiu num curso corporal depois de um autor que eu nunca tinha ouvido uma vaga então é você procurar analisar algo positivo e saber que o bicho exige e que você dar a colher a conta para ele é o que eu estou procurando fazer para não ser aquele uma coisa eu leio bastante eu conheço já tudo uma cultura geral razoável porque já leio há muito tempo por conta desse meu ofício agora tem uma coisa que tem esse cara que faz lógico que fala e fala que é o total que eu sei que e uma das razões pelas quais eu vi nas minhas aulas é porque eu amargo o conceito ao dia a dia rasteiro da gente então continuo fazendo a coisa que uma das razões é a vaidade que é estudar muito ler muito aprender só pra saber informar e leio média 4 jornadas por dia não todo mas como principais né 4 impressos agora não vou ficar aqui falando eu falo no meu dia a vida que a vida das pessoas não vou ficar citando porque pulando eu vi hoje o ex-ministro da fazenda falou isso aqui está aqui está aqui isso então dá pra você administrar bem essa coisa você estudar muito ter bom conhecimento para não ser pernótico e saber que ela vindo ali tem cara de novinha deve ser novinha mesmo pode ser que algumas coisas desde que ela não saiba ela poderia ser a professora para mim a dependência do assunto eu posso falar ela para aqui é você procurar trabalhar com si tem que ter consciência segundo você procurar administrar isso é o que eu faço e nos demais quando você percebe que a pessoa está vivendo um momento se você quiser fazer com que alguém é uma frase não é um postulado você quer tirar alguém do controle faz uma elogia eu estou apenas usando isso como não é assim olha mas eu estou vendo uma situação chance você percebe que ele está num momento assim meio deslumbrado você sabe que aquilo vai acapalhar o que você tem feito você liga nessa situação eu faço uma tentativa caso a caso recentemente aquele colega nosso que nós conhecemos lá saiu da FDC e eu tive uma zanga séria porque na minha ótica ele estava num momento num momento de fazer muita coisa estava dando muita coisa certo e não perceber o que não perceber até onde ia o limite do conhecimento dele e estava o professor meu amigo falou o seguinte eu não comecei a ensinar a ensinar mais do que eu sabia depois de muito tempo a se ensinar só o que eu sabia depois eu ensino só o que é importante nosso amigo acho que era no momento que ele queria ensinar mais do que ele sabia e eu tentei falar isso para ele nos outros é o seguinte é você saber que não vai adiantar muita coisa você vai falar agora fale fale para dizer eu fiz a minha parte aqui eu falei para ele olha não vou mais te falar isso porque não só não dá resultado como está para a nossa amizade a partir de agora não vou tocar nesse assunto mais contigo mas se eu sou amigo se eu sou teu amigo e vejo que você está deslumbrado não sei o que eu vou chamar vou dar um chadinho da frase para dar mais com aquela tentando fazer aquele binome verdade amor mas tinha essa frase pouca semana eu aprendi essa frase é de Santo Agostinho a verdade sem amor é crua a paz eu não sabia da frase mas foi o que eu acabei de certa forma traduzindo aqui fale agora fale sabendo que fale com amor mas fale sabendo que a chance de você ter resultado é quase zero porque e eu já tive muitas fases de repente eu não sei se agora eu não estou também em uma desse que nunca vem sem perceber eu vendo alguns passados eu percebi eu fui péssimo diretor por quê por hoje eu tenho um péssimo diretor porque enquanto hoje o meu orgulho de que o meu principal feito em conquista foi ajudar aquelas pessoas a crescerem e não só crescerem a serem educacionalmente muitas delas depois eu até percebi que eu ajudei-as a descobrir coisas elas mesmas a se desenvolverem não fiz eu fazia em ter um pouquinho eu ajudei o caminho dela mas eu era um péssimo diretor até para que a história era um risco por quê eu era uma máquina eu não tratou só que eu esquecia que eu não lutava eu perdi pessoas e crianças tinham situações mas eu não enxergava todo mundo dizia eu não enxergava as avaliações as avaliações que os alunos eram uma desgraça terrível achavam todos eles que estavam errados então quando você está assim você não percebe quando você está assim você não percebe mas é bom que alguém diga porque depois você era me ouvido você já me falou você é amigo fala sabe de uma delasota eu mesmo vou me usar contra você mais uma pergunta quem tem eu tenho um ótimo não sei se você ficou bom como é quando você vê essa área profissional o processo de concentração se essa essa o assunto já não deu a concentração do setor educacional já é uma realidade não mudou só a FTC não já mudou a FTC a FTC já mudou a FTC praticamente não existe uma instituição de Salvador que tenha um corte mínimo que não tenha sido já sondada e mais de uma vez a FTC a FTC várias vezes e será outras vezes e as ofertas são mais diversas possíveis todas se alguém disser a FTC nunca foi sondada é porque ela é tão ruim tão insignificante que ninguém sondou se ela tem um corte mínimo ela já foi sondada sem sessão e eu vejo uma maneira positiva porque onde instituição boa e ruim sempre ouve você tem instituição pequena maravilhosa instituição pequena não é boa a gente então não existe uma associação entre o corte a instituição da lei e a qualidade dela não existe mas de maneira geral eu li isso na veja é a minha percepção eu li isso na veja e quando as instituições chegam elas custam melhorar o nível geral da instituição que foi adquirida porque quando elas conseguem comprar em maior escala elas conseguem ter computadores melhores laboratórios melhores elas conseguem eu vejo pegar os exemplos aqui se você pegar a área 1 do FTC pelo contrário se você pular você vai ver que a produção pela sua hoje é melhor do que que era se você pegar a Jorge Amado que foi contrata pelo Luco I ela hoje é uma condição maior do que ela tinha melhor então existe muita reação que o Globo sempre assusta mas eu acho que é um é um processo irreversível eu acho não é um processo irreversível e não é necessariamente o Ninho eu acho que tem mais protetor e o Ninho que ela aconteceu comigo Humberto muito obrigado a gente que é a gente a gente a gente que é que é a gente a gente que é Agora curiosidade, né? Como é que eu sei? Como é que se você, eu quero dar a você? Como é que você vê esse tipo de coisa? Será que é pra você parar aqui? Pra ver a pessoa se educar e falar sobre assuntos como é que é isso pra você? É uma curiosidade que eu tinha. A cor verdeira da sua... Mas... Já passou a sair ajustes piores daqui. Eu gosto dessas experiências. Pra mim, assim, é uma experiência única que temos outros amigos que trabalham. Eu nunca tive essa oportunidade de ter pessoas na empresa, ter esse momento na empresa, ter as pessoas falarem sobre isso, contar essas experiências. Eu gosto disso. Bom, daqui a dar a avaliação, você vai avaliar isso aqui? Qual é o resultado das pessoas? Não, as pessoas têm duas opções. O participar e o participar. Você sabe por quê? Eu vou explicar um pouco. Eu vou contar, eu tenho que fazer um rápido retrospecto. Quando nós fizemos isso a primeira vez, eu tive a sensação que eu estava trazendo alguém pra trazer uma missa encomendada. O que nunca foi no nosso lugar. Depois eu percebi que isso provocava mudanças. O Maquiavel entra forte e fala que ninguém quer mudar. E quem está se dando bem, pra que mudar? E aqueles que não estão se dando bem têm medo que fique pior. Comentário pessoal, eu acho que há um problema na fisiologia de nós, o nosso cérebro está no lugar errado. Ele é anti-gravitacional. O cérebro que ia estar aqui. E todo mundo come. E aí automaticamente fazia com que todo mundo pensasse. Claro que isso é uma brincadeira. Ou seja, minha conclusão hoje é o seguinte. O novo é o que nos mantém vivos. É o cheiro de tinta fresca que no subconsciente passa pras pessoas. Ali tem alguém que todo mundo come. E todo mundo vê. Mas, por outro lado, ninguém quer participar de projetos perfeitos. Por quê? É perfeito, eu vou botar não. Se der errado, foi a minha não. A nota é oito. Estamos cansados de dizer isso aqui. Aquela pergunta que eu me fiz com relação aos elogios, também já aprendemos. Quero acreditar. Repito, nós temos aprendido na dor. E temos que ter agora sabedoria e não necessariamente aprender também na dor. Ou seja, ao fazer um elogio, faça três coisas. Faça duas coisas. Agradeça e me esqueça. A fira de pessoas para trazer é muito grande. Sinto que muitas vezes as pessoas têm apenas uma ideia. Ah, tem alguém aqui. Sinto que uma coisa que está ajudando a mudar é passar de ser esponja e passar de ser o outro lado da esponja. Ou seja, é muito fácil sentar, ficar ouvindo e dizer eu concordo ou eu não concordo. Que maravilha. não discorde o ambiente aberto para que isso seja provocado. Eu disse para vocês para essas palavras é muito fácil e às vezes é impossível trabalhar aqui. Fácil pelo ambiente aberto e difícil porque eu tenho o mesmo motivo. Você não consegue se esconder aqui. não consegue. Se partem na sua cultura são muito difíceis porque são normalmente não está gordo do outro lado do outro lado. A pessoa chega no shopping. Eu nunca tinha ouvido falar em outra empresa que eu nunca tinha a empresa que tivesse isso aqui na Bahia ou que eu tivesse visitado o evento. Você sabe, todo mundo sabe aqui que isso está sendo feito no horário de trabalho. Por quê? Porque nós enchemos literalmente o saco a paciência de dizer mas eu estou dando um tempo para assistir alguém falar que eu não consigo. Acabou com isso. Isso faz parte da missão social uma das muitas coisas que eu uma das coisas que temos feito e que eu também tenho dito que nós temos que fazer muito mais. Muito mais nessa parte da missão social para não achar que o Lula ou o Jax Wagner ou o João Henrique vai resolver. É muito fácil reclamar. O negócio é construído. Eu quero dizer a você o que eu já disse antes. Depois de tantos anos privilégios que eu obrigado por ter vindo Jansen. Fiz questão de mostrar para ele o e-mail que você mandou e que eu me esqueci de detalhar um pouco mais. Jansen também é uma pessoa que eu conheci há muitos anos e o que eu escolhi para eles é revir. Conheço poucos profissionais tão idôneos tão dedicados tão sérios. Quero que você venha também contar sobre toda essa viagem que você fez recentemente. Quando é que você viajou? Eu vi as duas vezes. Eu não fui em Março. Pronto, foi. De Moro Leste. Está vendo, Gerson? Foi o que eu comentei com ele. Deve ter sido também uma delícia, né? Mas vamos deixar o lanchinho para você contar isso. Você recebeu depois a lista das pessoas? Você sabe que isso é uma das coisas que nós não fazíamos e passamos a fazer. E o primeiro subproduto disso é, chegando agora no final do ano, pegar o melhor de cada parte. Quem sabe produzir um CD com as sabedorias, né? Vamos lá, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.